Olá, sétimo ano. Vamos continuar com a nossa correção, com a nossa revisão. Agora nós vamos começar com a unidade 4. A unidade 4 fala sobre occupations, sobre jobs, profissões. Quando eu quero saber a profissão de alguém, eu pergunto assim, what do you do? What do you do quer dizer? Qual a sua profissão? O que você faz? What do you do? I am a teacher, I am a doctor, I am a secretary. Agora, quando eu quero saber o que a outra pessoa faz, eu pergunto assim, what does your father do? O que seu pai faz? Ah, he is a mechanic. What does your mother do? O que sua mãe faz? She is a housewife, she is a doctor. Então, quando eu pergunto, what do you do? É o que você faz relacionar a sua profissão. What does he or she do? É relacionado ao que ele ou ela fazem. O what do they do, o que eles fazem, tá certo? Nós também aprendemos nessa unidade 4, além de profissões, olha, né? Além de profissões, nós aprendemos também o simple present. O que é simple present? O simple present, vocês têm que memorizar regras somente para he, she, it. E essas regras só servem para he, she, it na afirmativa, porque na interrogativa não há regra, tá certo? Por exemplo, se o verbo terminar em geral para he, she, it, você coloca essa ao verbo. Por exemplo, he works hard. Ele trabalha arduamente, né? Mas se o verbo terminar com o, s, h, s, h, s, 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 x ou z para he, she, it, eu acrescento e, s ao verbo. Se o verbo terminar com y e antes do y vier uma consoante, eu tiro o y e acrescento e, e, s. Por exemplo, she studies everyday, né? Eu tirei o y e acrescento e, e, s. Agora, se eu, isso, são regras que vocês têm que memorizar mesmo. E detalhe, saber a tradução desses verbos. Senão, muitas vezes não vai conseguir fazer a atividade, que é da página 27 dos verbos, tá? Fora os outros que aparecerão. Bom, se eu quero fazer interrogativa ou negativa, eu tenho que usar dois auxiliares, ou do ou does. Does é auxiliar para he, she, it. E do, para as outras pessoas. Vamos ver essa frase que eu fiz. He works hard. Ele trabalha arduamente. Essa é frase afirmativa. Vamos colocar na interrogativa? Se é he, o auxiliar é does. Então, vai ficar assim, ó. Does he work hard? Não é works mais. Mas por quê? Porque o extra está lá no auxiliar. As regras de presença só servem para afirmativo. Então, does he work hard? Negativo. He doesn't work hard. Vamos fazer agora com outra pessoa. Com they, que é a terceira pessoa plural. They eat a lot. Eles comem muito. Vamos fazer interrogativo? Do they eat a lot? E é negativo. They don't eat a lot. Então, os auxiliares do e does são para simple present, presente simples, somente para fazer pergunta ou negar. Vamos ver o short answer, respostas curtas. Eu falo assim, does he work hard? Yes, he does. No, he doesn't. Então, o short answer, que é a resposta curta, trabalha o sujeito e o auxiliar. Por exemplo, do they eat a lot? Yes, they do. No, they don't. Tudo bem? Fácil, né? Mas as regras deverão ser memorizadas. Eu enviei para vocês essa folhinha aqui que eu vou corrigir na quarta-feira. É importante, é uma revisão importante que todos façam. Tá certo? São três folhinhas de revisão. Tá bom? A gente se vê então na revisão, tá? Bye, bye. Tchau. Tchau.